E aí rapaziada, geração gamer na parada com mais um episódio do N11 O garoto que sofreu uma lesão atrás da outra na última temporada E que agora tá na dancinha, tá voando alto, tá em busca de voltar a ser o cara do momento A gente foi emprestado aí pelo Arsenal para o Aston Villa Sequer jogamos no nosso novo clube contratado aí pelo Arsenal Mas cara, vamos arrebentar, esse é o esquema A gente vai tentar arrebentar no Aston Villa E vamos aí sim, mano, pegar a nossa série, a nossa carreira E levar ela pra frente, evitar qualquer tipo de lesão grave de novo É o nosso maior sonho Agora dá uma mudada no visual que tá maneiro demais Mas cara, já enjoou, né? Na verdade ele nem mudou, a gente só raspou realmente o cabelo pela primeira vez Se eu não me engano, o N11 tá com o cabelo raspado Chuteirinha maneira aí da estreia pelo Aston Villa Mas hoje vamos de verdinha da Adidas Pela primeira vez uma chuteira verde, né? Já que a gente jogava pelo Corinthians, não dava pra usar E ó, fica ligado que essa temporada já tá na reta final A gente vai jogar aqui por empréstimo De início são apenas seis meses, né? Temos o Bolo Hermal agora na 27ª rodada da Premier Depois estreamos na FA Cup Já nas quartas de final contra o poderoso Manchester United Os Diabos Vermelhos de Cristiano Ronaldo e companhia E ainda no episódio de hoje Estreia na fase de mata-mata da Europa League É a primeira competição internacional do futebol europeu, né? Que o N11 vai jogar E temos também o North City Depois do jogo da volta da Europa League Brentford e talvez até o Newcastle Felizão da vida demais que o nosso treinamento agora Voltando pra 3 em força 1 em resistência O N11 ainda não se lesionou nessa, cara E se Deus quiser, não vai se machucar O Gerrard, pra quem não sabe, né? É aquele mesmo O ídolo do Liverpool é o nosso capitão O nosso técnico, né? E a gente vai a campo com o N11 de centroavante Temos o Cache de meia atacante E também o Ransay na outra ponta São meias atacantes que na verdade são pontas aí Então é nesse pique que a gente vai pra mais um episódio da série do N11 Quinta temporada só promete Chega metralhando aí o botão do like Se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram E vire membro do canal Pra entrar no nosso grupo seleto, mano E poder conversar comigo diretamente pelo WhatsApp E outro detalhe Se curte futebol mobile Ou geração gamer 2 É o nosso canal secundário Nesse pique, nessa pegada Muito futebol mobile Link na descrição Senhoras e senhores Bola rolando Pra cima E mais um jogo da Premier League Aí tem jogada Tem tabela N11 acompanha Já vem na passagem Bola pra ele Tá maneiro o garoto ali de cabelo raspado Deu uma penteada Tentou o drible Volta ainda no Aston N11 pediu Olhou na área Meteu de fora ali Vem chute de primeira O tapa Nossa Que jogada Tá na rede E é do Aston Villa Jacob Rensei Camisa 41 Não perdoa Não vacila O time vai jogando a base de música Nesse início de vídeo Olha aí, moleque Vamos pra cima O objetivo é garantir o Aston Villa Em uma próxima disputa de Europa League Ou quem sabe até uma Champions Aston Villa desce N11 Já domina essa Olha ali E vamos esticar na moral Pela direita O time desce N11 pediu na área Vai preparar Nossa Que fragilidade Da defesa Pra não marcar essa Chute do N11 Explode na trave Temos oportunidade aí De contra-atacar N11 A gente perdeu uma grande chance E tava muito livre Ele recebe outra Remarcação Tá passando Então toma Playboy Recebe essa Rola no N11 Agora Nossa senhora Era pra dominar Cortando ali Ele perdeu o controle de bola Tem bola rolando aí Pro segundo tempo Segue 1x0 Pro Aston Villa Bornemount Tá jogando mal Pra cacete Né Tão jogando em casa Mas eles não passam Do meio campo A gente tá dominando Todas Aí bola invertida Do N11 Na direita Lateral é nosso Vamos encostar Se mandar aqui A gente já se manda também Mas vai Vai cara Na boa N11 Ah Pelo amor de Deus Contra Ataque do Aston Villa Vamos lá O monstrão Já pediu Já recebeu essa Domine em cara Limpa Ela olha ali Esconde essa posse de bola Vamos pra cima Então Vamos 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 Uma penteadinha Um drible Vem cara Vem cara Vem mano Ele não dá o bote Falta perigosa Aí o Brox Vai na batida Segura em dois tempos O nosso goleirão Sai da lá Do goleiro Pro N11 Escorou agora na esquerda Vamos lá O Jacob Tá pedindo Jacob Rensei Bola na frente Pro N11 É hora de breca É só tentar o drible Aí não tá funcionando Mas o passe ali Deram de graça N11 Dominou Bateu Guardou Gol Do Aston Villa Hoje tem gol Não do Gabigol E sim do N11 Na comemoração aí Do Brazuca O Aston Villa Faz 2x0 No placar E agora Com 3 em taço Da defesa Entregou no pé Do nosso companheiro Ali E ficou fácil Pro N11 O N11 Tem mais uma bola Aí É o último lance Do jogo Vão levantar Bateram direto Fechadinha Segura firme Vai acabar Grande Importante Vitória Fora de casa Pra dar moral Pra equipe A gente vem Forte na Premier League E se liga Que maneiro Voltamos ao G8 Que dá a vaga Pra Europa League E ó Vamos jogar melhor É o que o N11 Tá dizendo aí Ao jornal inglês Ele vem forte Pra cima do United É jogão É jogaço De FA Emirates FA Cup Manchester United Versus O Aston Villa De N11 Douglas Luiz E Continho Cristiano Ronaldo Tá ali no ataque E o lado positivo Pra gente É que o Maguire É um dos zagueiros Do United Bola Sobrou N11 Gol Do Aston Villa Ele é Ele é O artilheiro Do time Na temporada Recebe a primeira Na falha Do Maguire Só foi falar Cara Ele disputou Com o N11 Deu uma testada No pé Do nosso companheiro Recebemos a frente E com aquele sangue Congelado Ele domina Ele olha E capricha É lá no cantinho Não perdoa N11 Nem dominou Já chegou Batendo de primeira Manchester tem falta Aí com o Bruno Fernandes Português Manda ela no Bissaca Dominou Devolveu Aí o Elanga Entoni Elanga Bate fácil Pro goleirão Do Aston E olha a saída Olha a saída Desse goleiro Caprichada Coutinho Tabela N11 Devolve na beirada Ali Recebeu de volta Vai meu garoto Voa meu garoto Voa meu garoto Vem caceta Dá a bola Pra fora Aí dominou Caiu Pediu falta Falta marcada Vamos bater rapidinho Cara Vamos encaixar essa E que abertura ali N11 Correu pro meio Recebeu Bateu pra fora Com a perna direita Dava pra ter preparada A canhotinha ali Cobrança muito rápida Pegou a defesa Do Manchester Comendo uma mosca Danada O passe era muito bom Pro N11 Bora pro segundo tempo O Manchester faz Algumas alterações Principal Luke Shaw Entra no time Rashford saiu Aqui a gente segue Na pressão Sabemos Que pode sim A gente pode ser um dos candidatos Ao título De forma como zebra Mas a gente tá no par E o bola sobrou Rashford tira Na verdade ele que entrou No lugar do Luke Shaw Eles botam Tira um lateral E botam o cara lá Mais ofensivo Cara Esse chute Não tá saindo bom A mira do N11 Não tá muito caprichada Aí ele já domina Entre dois Gundogan Marcando o N11 Botou a velocidade Ah pegaram Já pegaram o N11 Aí eu sempre fico Com a corda No pescoço Numas pancadas dessa A chance de lesão Ele torceu O tornozelo ali Mas tá Tá mais Bem mais vigor físico Nessa temporada Né Ele não simulou Nada de Não aparentou Nenhum tipo de lesão Segue no jogo E dá esse chutão ali Bola no Coutinho Já dominou Volta Vamos Coutinho Passa aí Coutinho N11 Hum Mano Esse aí me matou Esse passe Mais jogada Pela beirada ali Encarou o Rashford Ele faz a falta O juiz não deu Cara Que isso O cara Arrebentou Nosso camisa 23 Aí o juizão Mandou seguir o lance Tá 1x0 A gente tá classificando Pra semifinais N11 toca O Rashford entrou Mas tá fazendo papel de lateral Não entendi a ideia Do treinador dos caras A gente tenta segurar um pouquinho aqui Mas a marcação Vem dobrada Aí a tabela Olha o Maguire Harry Maguire Tá na área Tocou pro Cristiano E vamos pro contra-ataque N11 Calca Marlindo Pro Coutinho Hoje tem Hoje tem Se o Coutinho Acertasse Esse lançamento Bola de novo Lá na área Anthony Elanga Empata o jogo Eu não acredito Cara O Coutinho Demorou demais Pra soltar Essa bola Pro N11 Aí complicou A nossa vida Né véi Ó Ele foi desarmado Pelo Bissaka O time do United Lançou uma bola Pro Cristiano Ele não acerta Mas ela sobra No Anthony Elanga O garoto Empata o jogo Tá indo Pra prorrogação Isso é FA Cup Meu irmão É contra os Diabos Vermelhos Não pode Dar um vacilo Como foi Esse aí Olha só Tem mais uma bola Chegando N11 Tomou ela Vai 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 É agora É agora Vai chegando DG N11 Bateu ele Com o pé Salva o jogo Salva o gol Do Aston DG É incrível A gente se posicionou O melhor possível Pra finalizar Chegamos E era bola Na rede Era bola Na rede DG É sensacional Com o pé Ele salva E o jogo Segue empatado Mas tem bola Na área Tem bola Pro N11 Quem sabe Vamos lá Acredita E ela vem Do jeito que ele adora Subiu Zagueirão Antes Sobra do Aston Tem toque Tem toque de bola Ali na beirada N11 Tá sozinho Pediu Recebeu Vamos girar Vamos olhar Vamos soltar Bomba No Rashford É mais um escanteio Segue a blitz Segue a pressão N11 Não se esconde Ele perdeu Mais chance E mais méritos Aí pro DG Também né O que fez tudo certinho Bola viaja Viaja N11 Não chega nela O DG No primeiro pau Cara E olha aí O contra-ataque Meu Deus Fecha a porteira Deixa não Mano Ele tá marcando o que? Ele tá marcando Falta de ataque Cheguei a imaginar Que poderia ser pênalti Se liga Mas chegou Com uma vontade Vermelhinho ali Não seria Muita coisa Bola pro meio Fim de papo Vamos pra prorrogação A gente teve A gente sabe A gente tem consciência Que tivemos grandes oportunidades Pra fazer mais gols Inclusive a gente jogou Bem melhor que o Manchester Mas cara Não tem dessa né Não fez Não anota Não vai pro placar Então vamos remar tudo de novo Aí na prorroga Que começa agora Manda pro Tank Ele tá forte fisicamente Olha o N11 Tá igual um Tank Nessa temporada E tá vigor físico purinho Chegou na boa Vai pintar Rolou Faz e me abraça Não entra Não entra E a gente não foi fominha Não estávamos com o ângulo Muito bom Pra finalizar De Gea nunca ia deixar Essa bola passar Tocamos certinho ali Mas a bola insiste Em não ir pra rede O Aston recupera mais uma O Manchester agora Tá ficando venenoso Nesse contra-ataque Tem que ter muito cuidado Gol do embate deles Foi nessa pegada Olha o Harry Maguire Parou Parou No nosso goleiro E o primeiro tempo Da prorrogação Já era Respira N11 Chovendo muito Aqui na Inglaterra No Old Trafford Segundo tempo Da prorrogação Douglas Luiz Saiu Já estão colocando Os melhores cobradores De pênalti N11 Cavou Essa O passe é bom É agora Rola pro pai Rola pro pai E ele fez certo Ele fez certo Mas o Lisandro Martinez Foi melhor ainda Outra bola Outra bola Vai pinta Pintou É gol de tagueiro Gol Gol do Ação Vila Consa Esri Consa O Camisa 4 Apareceu ali Olha só A saída errada Do Manchester Recuperaram Sobrou No Camisa 4 No pé de ferro Com De Gea Não deu pro goleirão Dessa 2x1 Mano Voltamos a ficar Na frente Na prorrogação E tem o United Ainda acreditando Nesse gol do empate Bola do Harry Maguire Ele tá jogando Muito melhor Ali na frente Do que como zagueiro Vamos 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 Agora Pra liquidar Fatura N11 Sozinho Não tem ninguém Da defesa do United Ah velho Mano Cara Esses gols Não podem ser perdidos Tá certo Ele bateu com a direita Poderia ter batido Com a esquerda Irmão Poderia ter soltado Aquela da direita Aliás Ele bateu com a canhota Vai ter mais um ataque Pro Manchester Aquele gol perdido Do N11 Complica Vai de novo Passando contra Pé fim de jogo 2x1 Aston Villa N11 O craque do jogo Mas a gente sai daí Com uma lição O time é guerreiro O time é cascudo Dá pra enfrentar os gigantes Mas a gente não pode Contar com a sorte Como foi hoje Com tantos gols perdidos Pelo N11 Vamos enfrentar agora Provavelmente o Chelsea Que eliminou o Newcastle Por 1x0 O City passou pelo West Ham 2x0 E o Liverpool Na prorrogação Tirou o nosso time O Arsenal Certa forma Vamos ser sinceros Foi bom Porque a gente não pode Jogar contra o Arsenal Se chegasse contra eles A gente ficaria de fora Do jogo Já que somos emprestados E tem essa cláusula No contrato E a escalação Do Aston Villa É a nossa estreia Na Europa League Fase de 16 avos Já eliminatória Primeiro jogo Contra a Real Sociedad Aqui na Espanha E a bola Tá rolando Compadre Vamos lá N11 Capricha essa canhota Deixa a direita Também no esquema E para de perder Tantas chances Vai vir bola na área Todo mundo ali Na muvuca N11 Tenta desmarcar A bola na saída Aparece de fora da área Deixou ela passar Pediu agora Vai Vai Aí não Aí não Aí tem muita gente N11 encosta um pouquinho Aqui ó Para a gente tentar Dar uma ajuda Para a defesa E quem sabe Encaixar uma bola De velocidade Ah cara Quase que deu Para pegar hein Douglas Luiz Na bola Juizão Na bola Ele vai marcar Essa falta E é o camisa 10 Na batida hein Fica ligado Vem bola Pegando o fogo ali E espalma Espalma O Martinez Emiliano Martinez É o nosso goleiraço E tem bola Para encaixar O contra-ataque Não deu Não deu E sobrou Com o Real Sociedad Com a Real Sociedad Recupera de novo Felipe Coutinho Aí a bola Para o N11 Já estica É na esquerda Jogada para o meio Rensei Volta atrás Já perdeu Mano Entendi nada né A gente estava indo Para o contra-ataque O maluco Volta a bola Lá na defesa E a Real Sociedad Chegou aí Com o capitão Toque para o meio Giro Mas na hora De chutar Primeiro jogo Eu achei O Aston Villa Muito recuado Rapaziada A gente não pressionou Uma vez sequer Não finalizamos O jogo inteiro 0x0 Pelo menos A gente consegue Um empate Que é muito bom Para a gente decidir Na Inglaterra Só que antes Do jogo Da volta Da Europa League Temos o North City Bola rolando No nosso Mando de campo Vamos meter ela Na área Nossa senhora Que cruzamento Ridículo foi esse Outra sobra E está com o N11 E está valendo Tudo isso Limpou É pênalti Penalidade máxima Para o Aston Villa A segunda Que o N11 Consegue aí Na temporada E a gente perdeu O pênalti A gente se transformou No cobrador oficial Do time Batemos um Na carreira E perdemos ele Vai ter mais Uma chance O N11 Mais uma dele Moleque Será? Será? E não Não cara Depois de perder Aquele pênalti Tiraram a gente E deixou aí O camisa 21 Para fazer 1x0 Para o Aston Villa Excelente Vamos para cima Bola tocada Encosta Vamos Desce time Desce time Mais uma devolução Uma passagem ali Vai chegar para o combate Limpou Bonito Olhou Caprichou Vai que ali Era sinistrona Empatam Em North City Chega o empate Com Tissoles Olha só a jogada Cara Aí não dá para entender A gente estava vencendo Tranquilo o jogo O adversário não pressionava Mas numa bola aérea Uma falha grotesca Do nosso goleiro Bola mais do que defensável N11 aparece Recebeu o passe Vamos achar aí A bola aí Tem 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 Gol Não 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 O goleiro consegue defender E essa não foi gol perdido Cara A gente bateu certinho No cantinho O goleirão do Norwich Fez um milagre No último lance Da partida Jogo decisivo Fase de 16 avos Da Europa League Primeiro jogo Lá na Espanha 0x0 Agora é na Inglaterra Bora Que bora Mano Tem saldo de gols Aí Gols marcados Fora Então Empate com gols A gente está fora Da próxima fase Já vai recebendo Aí o N11 Esticou ela Na canhota Vamos Vamos Aston Villa Tenta sair aqui da marcação Nossa camisa 11 Pediu ela Hum Ela veio Ela veio Ela veio Trombo Ah cara Vai volta de novo N11 Tenta mais uma Para o chute Caiu Pediu o pênalti Ele vai dar E ele vai marcar Ele vai marcar o pênalti Vamos ver o lance Ele está dando falta Do N11 Cara Ele deu falta Do N11 Mano Não dá para entender Essa parada Não foi de ninguém Era para seguir o lance Real Sociedade Tem bola na área Vem 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 Quente Tira a zaga Volta o N11 Tentava Não consegue Chutou para cima Ih cara Não tem ninguém Não tem ninguém Disparou o N11 É uma avenida Para fazer um a zero Quem sabe Vai meu garoto Vai meu garoto Chegou Rolou Para trás Bola Adentrou Gol Do Aston Villa Boba Camara Camisa 13 E que arrancada Do N11 Pegando o lateral Que cochilou Ficou lá no ataque A gente teve um espaço gigante Corremos até onde dava Para achar o camarada Sozinho Moleque Olha aí Nada Nada Fuminha Nosso camisa 11 Domino N11 Escapa Cara Segundo tempo Ui Se passa Acessa a bola Meu irmão Do céu Vai a Real Sociedad Contra-atacando Tem marcação do Aston Villa Com 3 ali Até o Ransey Chegou cara Todo mundo ajudando demais O sistema defensivo Vai Tranquilo Toca essa na beirada Véi Boa Ai sim N11 Faz o pivô Toca para o meio Coutinho devolve Tem lançamento Na bola Sobrou N11 Vai 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 N11 Ai mano do céu N11 Escapou ali Um teve uma falta Eu acho que foi Mas juiz mandou Seguiu o lance Saiu sozinho Camisa 8 Parou No goleiro da Real Mais uma bola esticada ali Quem sabe agora N11 Se corre Ele faz Mas aí cavou a falta O time já está segurando ela lá na frente Essa tem muita chance de entrar para a rede Douglas Luiz Entrou Saiu o Coutinho Ah para Os caras somando ali Fechada E a gente está pedindo mais para fora Jogo terminando Real Sociedad Pressionando cada vez mais Outro chuveirinho na área A sobra é com o Mineiro Miquel Mineiro Michael Mineiro É falta Véi Era só o que faltava para a gente Brasileiro provavelmente Cavou essa falta E tem batida direta 44 minutos Aí mandou Teve desvio Passa nada Martinez defende Já sai com N11 Vamos tocar É agora É o pique do moleque doido Nesse contra-ataque Vem comigo meu ponta Nossa senhora Erramos o passe Vai acabar o jogo 1x0 Fim de papo Classificados para a próxima fase da Europa League Gol do Boba Car Na assistência do N11 Se liga quem passou A Juve tirou o Besiktas O Borussia Dortmund O Ajax O Aston Villa O nosso time tirou A Real Sociedad A Roma O Valencia O Olympique de Marsella Tirou o CSA Todo mundo que está de cá Mano Está tirando Mano Impressionante Olha PSV também tirou Borussia E agora sim Alguém do lado de lá O Sevilla Tirou o Nice E do outro lado Voltando Atalanta Tirou o Ufa Também temos o Feyenoord Passando Heracles Eliminando o Lyon O Arsenal Pelo Rangers Leicester City 2x0 No Villarreal O Brugge Nos gols feitos Tirou o Zenit Galatasaray Passou pelo Mônaco Real pelo Sporting Olha o Real Madrid Na Europa League E o Tottenham 5x0 No Fenerbahçe Da Turquia Inclusive Já sabemos Quem será o nosso adversário Na próxima fase De oitavas Vamos pegar a Roma E tem uns jogos Bem interessantes Tipo esse aqui De Real Madrid Versus Tottenham Próximo episódio Então a gente dá Sequência A saga do N11 Tamo junto Rapaziada E até a próxima